É sonho de gente boa, hoje o programa tá demais, demais, demais Eu tenho certeza que você vai gostar, vai gostar muito, 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 muito. Sabe por quê? Porque nós temos dois convidados hoje. Eros Biondini e Zé Neto. Eros Biondini, cantor, compositor, missionário, uma pessoa fantástica, amigo há mais de 25 anos. Zé Neto, treinador da seleção brasileira de basquete feminino, super campeão pelo Flamengo, pelo Brasil. Olha, duas pessoas fantásticas. E para começar bem, esse programa com vocês. Lançando o seu novo CD, Eros Biondini, 30 anos, o meu amigo, Eros Biondini. Fala, meu irmão, arrebenta. Dunga. Acredite. Sei que o inimigo insiste em roubar, matar e destruir. Me dizendo a todo instante, que tenho razões pra desistir. Mas Jesus tem vida plena, Ele trouxe vida para mim. Me revela coisas lindas, mil motivos para ser feliz. Vida plena. Vida plena, sinto paz e alegria. Vida plena, agradeço todo dia. Vida plena, eu contemplo as maravilhas. Vida plena, reconheço tudo que Deus fez por mim. Sei que o inimigo insiste em roubar, matar e destruir. Me dizendo a todo instante, me dizendo a todo instante, que tenho razões pra desistir. Mas Jesus tem vida plena, Ele trouxe vida para mim. Me revela coisas lindas, mil motivos para ser feliz. É! Vida plena, sinto paz e alegria. Vida plena, agradeço todo dia. Vida plena, sinto paz e alegria. Vida plena, sinto paz e alegria. Hoje no programa, como vocês viram, nós já começamos super animados com o Eros Biondini, que vai cantar e vai cantar muito pra gente, tá legal? No quadro Café, Bolinho e Teologia, teremos um tema muito interessante. Aliás, é o tema do programa também. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, com o nosso querido Felipe Santos, que vai nos explicar direitinho, tá bom? Vai ser muito legal. E pra gente começar o programa com muita alegria, né? Pra você, família, rede de vida. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele, tá bom? Ele é um baita de um cristão, um baita de um católico. E como é bonito a gente ter essas pessoas, né? Em determinados segmentos, como o Eros Biondini, que vocês sabem, fazem um trabalho maravilhoso nessa dura luta, né? De legislar, de estar conosco, de nos representar. E em todos os segmentos, nós precisamos ter pessoas verdadeiramente cristãs. E esse cara que eu quero receber aqui agora, ele é de Itapetininga. Então você de Itapetininga agora aumenta o volume da sua televisão, porque você vai começar a ouvir um testemunho maravilhoso. Vem pra cá o nosso querido técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, José Neto. Chega mais, meu irmão! Boa noite, meu irmão! Boa noite, boa noite! Um prazer estar aqui, bacana! Bacana demais! Boa noite, meu querido amigo Eros Biondini! Boa noite, Dunga! Neto, boa noite! Que programa bacana, legal! Muito bom estar aqui com você! O programa hoje tinha que ter umas três horas de duração, mais ou menos. Mais ou menos, né? Pra tanta história bacana. Eu vou tentar conversar com os dois, hein? E no final a gente faz um grande final. Uma grande finale aqui. Neto, que legal, cara! Poxa, bom, tem coisas que só tem um no Brasil. No caso, atualmente, nós só temos um técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino no Brasil. E esse cara é o Zé Neto, que tá aqui com a gente, que vai começar a contar um pouco desse desafio enorme de ser cristão, cristão católico, dentro de um segmento tão importante pra todos nós, que é o esporte. Mas antes, gostaria, Neto, que você mandasse um abraço pra quem você quisesse. Pra esposa lá no Rio de Janeiro, pros seus parentes em Itapetininga, todo mundo que te viu crescendo e se tornando o que você é. Usa dessa câmera pra você cumprimentar essa galera. Bom, boa noite a todos, boa noite a Eros, todos. Dunga, é um prazer estar aqui. E quero começar mandando um beijo especial pra minha esposa, pra Elis lá no Rio, pra minha família. Com certeza estão assistindo lá, Luísa, Matheus. E pra minha família Itapetininga, né? Que tenho certeza também que tá assistindo. E quero também mandar um grande abraço especial pra essas meninas aí da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, que é um desafio novo, que acho que esse desafio também fez acreditar em outras possibilidades, ver outras possibilidades. E através dessa modalidade, desse novo desafio, a gente poder ter outras esperanças, né? A gente conseguir colocar em prática um propósito maior que a gente tem na vida, de, através do esporte, a gente poder também demonstrar que a gente consegue o bem superar tudo e não colocar só vitória, derrota, resultado, mas um trabalho, né? Então acho que é mandar um beijo especial pra elas, porque elas me fizeram também acreditar ainda mais nisso. Que legal, um tremendo desafio, né? Neto que veio de, acho que foi o técnico mais vitorioso do Flamengo, né? Nas últimas décadas, acho que ninguém ganhou mais títulos que você. Justamente num período onde o futebol tava em baixa, né? Onde o departamento de futebol do Flamengo não era tão campeão quanto o atual, né? E quanto da época do Zico, por exemplo? Então numa época, um das vacas magras, digamos assim, para o futebol, o Zé Neto chegou no Flamengo e foi... Vamos, pelo Flamengo, o que você fez? Foi tetracampeão brasileiro? Quatro vezes brasileiro, né? Seguidos. Nessa época a gente também disputou a Liga das Américas, que é tipo uma Libertadores, né? Do basquete, que classifica pro Mundial, a gente foi campeão invicto também. E aí depois no Campeonato Mundial, né? Que é o Intercontinental, que a gente acabou ganhando do Maccabi Tel Aviv na final, o time de Israel. E acho que aí foi um momento importante, assim, não só acho que pro Flamengo, pro Flamengo também, porque o Flamengo vinha de uma mudança, né? De gestão e precisava se recuperar. E no momento que o futebol não tava tão bem, que agora a gente vê essa potência que é. Mas acho que mais do que isso, Dung, acho que o bacana de tudo foi a gente conseguir colocar lá uma mentalidade vencedora, né? Uma mentalidade de trabalho em grupo, que a gente conseguiu através da nossa equipe, não só dos jogadores, mas a equipe de trabalho. Porque sozinho a gente não faz milagre com nada, né? Aliás, esporte coletivo é uma coisa que nos ensina muita coisa, né? É, muito. Principalmente você técnico, né? Você tem ali uma equipe, onde é ela que vai jogar, tá aqui. Isso aí foi logo depois que eu saí do Flamengo, isso aí com as meninas, ó. A primeira foto que tinha aparecido era no Japão, essas fotos vão rolando aqui no telão pra gente. Mas essa foto é maravilhosa, eu vi no seu Instagram um tempo atrás, é muito bacana. Neto, seguinte, esporte coletivo é a junção de várias habilidades, né? E o esporte ensina muito pra gente. Você vinha de tetras campeonatos, você vinha de campeão mundial, campeão das Américas, e de repente cai na tua mão, como que é uma graça também, uma bênção, é uma oportunidade, toda oportunidade é uma forma da gente crescer. A seleção brasileira de basquete feminino, que desde 1991, não era campeã de um torneio tão importante como é o Pan-Americano. E de repente você assume uma seleção desacreditada, e você estreia contra o Canadá, eu me lembro bem desse jogo, e até disseram pra você, ó, tenta perder de pouco, tá? E de repente naquele campeonato você é campeão Pan-Americano, quer dizer, a última vez, eu me lembro dessa cena do Fidel Castro colocando a medalha na Paula, na Hortência, que foi ganhando de Cuba, em Cuba, até aquela brincadeira do Fidel Castro não querendo dar medalha pra Hortência. Pra Paula, pra Hortência, eles negando, não, você não. E de repente você assume isso, como é que é trabalhar e se acreditar, e se superar? Como é que é pegar um time assim e levar esse ponto? O primeiro que é assim, a gente fala muito dos títulos, né? A gente tá vendo aí muitas coisas dos títulos que a gente teve, né? Mas o primeiro título que eu ganhei como técnico de expressão, assim, um grande título, que foi um campeonato brasileiro, foi pelo Flamengo, foi em 2012. Mas eu comecei a trabalhar com basquete em 92, ou seja, demorou 20 anos. E quanto eu perdi, quanto como técnico eu perdi antes de ganhar esse título? Então, em nenhum momento eu deixei de acreditar, porque talvez se eu tivesse deixado de acreditar, depois de 2012, com essa quantidade de títulos que acabaram vindo depois, não teria acontecido. Então, o acreditar tem que fazer parte desse propósito maior, que é do que ganhar, vencer, mas você, através daquilo que você vem fazendo dia a dia, você vai construindo uma mentalidade vencedora, você superar as dificuldades, os desafios. E acho que tem muitos elementos do esporte que permitem a gente acreditar nessas possibilidades, mais do que a gente desacreditar pelas limitações. Então, o esporte ensina para a gente que a gente pode ter muito sucesso, e que os fracassos não vão dizer quem a gente é, não determina quem nós somos. Repete essa frase, o fracasso não determina quem a gente é. Não determina quem nós somos, e nem o sucesso também, mas é o caminho, é o dia a dia, aquilo que você faz. Então, eu acho que o grande êxito, eu gosto muito dessa palavra êxito, e vou explicar por que o êxito. Porque sempre, antes de um jogo, eu via, principalmente quando a gente ia jogar com equipes que falam espanhol, a gente ia cumprimento técnico, e o técnico sempre falava êxito, êxito. E a gente sempre fala para o outro, boa sorte, boa sorte, sempre êxito, êxito. E eu tive o prazer de ser assistente de um cara incrível, que foi o Rubem Manhano, que ele foi o técnico da Argentina, que ganhou o título dos Jogos Olímpicos de Atenas. Medalha de Ouro de Atenas. E eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui, como assistente dele na seleção brasileira. E eu perguntei para ele, porque ele é um argentino, eu falei, Rubem, por que tu não fala êxito? A gente fala boa sorte, êxito, ele fala assim, porque êxito tem uma correlação muito grande com o trabalho. Então, quando você fala êxito, ele está querendo dizer bom trabalho. Que o teu trabalho te leve a você ter um bom resultado. Então, por isso que eles desejam êxito. Então, eu gosto muito de usar essa palavra êxito, porque ela vincula com o trabalho. Maravilha. Bom, esse papo promete, e não apenas com o Neto, mas também com o Ero. O programa hoje, volto a dizer, hoje merecia ter umas três horas de programa. Cara, ficar do lado de fora, comandando pessoas, e você me falou uma coisa muito interessante hoje, vindo para cá, que numa Olimpíada, por exemplo, e o basquete é um esporte olímpico, toda hora eu estou pegando isso aqui de cabeça para baixo, o técnico não ganha medalha, é isso? É, aquela medalha que passou aí, que a gente ganhou do Pan-Americano, a medalha de ouro, que ali eu peguei emprestado das meninas para tirar foto. Porque o técnico não ganha, é uma tradição olímpica. Uma tradição. Na Olimpíada, essa aí, essa medalha eu peguei emprestada aí, que as meninas ganharam. Quer dizer que nenhum esporte olímpico, nenhum dos técnicos é contemplado por uma medalha, só o atleta. Só o atleta. E não é uma renúncia isso? É, um pouco da tradição olímpica, de dar os louros ao atleta. Hoje a gente já sabe que o atleta consegue muita coisa através de uma boa orientação, através de uma condução. Muitas vezes o líder é o treinador. Mas mantém a tradição. É importante que... Agora é isso. Se a gente ficar também muito pensando só, ah, uma medalha, é legal. A gente guarda aí essa lembrança. Mas fica muito mais o sentimento. Esse sentimento... De tirar o atleta lá do... Exatamente. Do início de uma preparação física, técnica, e conduzi-lo até o pódio. É, às vezes desacreditado, né? Como a gente falou, a gente entrou nesse campeonato como a quinta força. Quinta força, porque eram Estados Unidos, Canadá, aí era Porto Rico e Argentina, que tinham ido para o Mundial, o Brasil não tinha ido para o Mundial. A gente entrou como quinta força. Esse sentimento foi o mesmo sentimento no primeiro jogo contra o Canadá, que fazia não sei quanto tempo que o Brasil não ganhava. E falaram para mim assim, ó, você conseguiu perder de menos de 30, tá bom. Cara, eu falei, cara, não é possível. E aí a gente vê ganhando... O que eu não consegui falar no final? De tão emotivo e emocionado que eu fiquei, de ver aquelas meninas tendo uma alegria. Então aquilo, para mim, vale uma medalha. Aquilo é uma conquista. A conquista não é só ganhar ou perder, né? É esse sentimento. Isso fica para sempre, né? Agora, você comandou muitos anos seleções e times masculinos. Sempre masculinos. Qual é a grande diferença? Porque, de repente, você comandou o Flamengo a quatro títulos seguidos, ou seja, tetracampeão. Você foi campeão das Américas, você foi campeão mundial. Um mundo masculino, né? Todo vestiário masculino. Enfim. E, de repente, você tem que fazer uma transformação e pegar pela primeira vez um time e uma seleção feminina. Qual é a grande diferença de tudo isso? Ou o grande desafio de tudo isso? A diferença, eu fiquei pensando assim... Diferença. Se eu falar, por exemplo, para você. Dunga, eu sou técnico de basquete. A palavra basquete. É masculino ou feminino? Não tem. Não tem. Se eu falar para você, atleta. Também não. Eu tenho que falar o atleta, a atleta. Então, por que eu tenho que fazer uma diferença na hora que eu vou trabalhar com esses elementos? Então, tem muitos elementos que a gente usa. E eu acho que o grande negócio é você saber lidar com isso. E, na minha opinião, é uma opinião. A minha opinião, pelo que eu vi agora, a diferença é você não fazer a diferença. A diferença, a gente está querendo buscar tanto assim uma igualdade, é você respeitar o limite do outro. Por exemplo, no masculino, você resolve muitas coisas fisicamente. Através do físico. No feminino, elas já são mais obedientes taticamente. Elas têm uma outra visão. Então, essa é a diferença. Eu acho que a gente pode tratar um ou outro diferente. Por exemplo, eu posso tratar você de um jeito, ou o Eros de outro. Porque vocês são pessoas diferentes. O que eu não posso fazer é tratar vocês com diferença. Então, uma regra que eu coloco... Você e o Eros têm que respeitar essa regra. Mas como eu trato você e ele, vai ser com diferença. Como atinge isso. Como você consegue atingir esse propósito. Então, eu vejo muito assim, de lidar com as meninas, está sendo para mim muito prazeroso. Porque eu estou vendo uma resposta muito boa. Elas estão tendo uma confiança. Que no masculino também tinha. A gente conseguiu ganhar muitas coisas com isso. Com essa troca de confiança. Porque o líder hoje não é aquele que está em cima, no topo. O líder é que conduz. É a condução. E a condução nunca vem muito de cima pra baixo. É de dar exemplos. De levar essa pessoa a acreditar nas possibilidades. Mais do que deixar de enxergar por questão das limitações. Agora, é claro que eu trouxe você aqui no programa. Porque você, além de ser uma pessoa capacitada e foi se capacitando. Você mesmo disse. Foram 20 anos. 20 anos. 20 anos antes do primeiro título. Você sabe o que é perder durante 20 anos? Pra depois de 20 anos. E se você tivesse desistido no primeiro, no segundo, no quinto ano? Mas, eu trouxe você aqui também porque você é uma expressão cristã. E ser cristão. Ser católico. Como é que é ser essa presença dentro de um ambiente onde não se fala disso? O objetivo é outro. Mas, como é que é ser um sinal assim? É exemplo. Acho que a questão é você ser o exemplo. Minha esposa fala muito isso pra mim. Ela se preocupa muito com essa situação. Ela sempre assiste os jogos e fala. Olha, o que mais me preocupa é que você tenha atitude cristã. Porque é aí que vão ver realmente a diferença. Mas, Dunga, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que muitas dessas coisas aí que a gente viu, que aconteceram, acho que tem muitos técnicos que são melhores do que eu. Não tenho dúvida disso. Muitos. Mas, por que a gente acaba ganhando? Porque a gente tem um diferencial. Eu não tenho dúvida que esse diferencial são os propósitos de Deus. Pra minha vida, que eu acredito muito nisso. E me faz ter uma conduta pra que eu possa trazer, talvez, outras pessoas a praticarem esse bem, a quererem realmente seguir essa maneira de trabalhar, porque a gente tá trabalhando ali. Então, a gente pode, nesse mundo, talvez, tão competitivo que é o esporte, a gente pensa muito, o resultado pesa demais. O resultado, às vezes, limita muita coisa. Mas o trabalho, quando vê a forma como você trabalha, a maneira que você lida com as pessoas, e mesmo assim você atinge objetivos, Então, eu acho que, desse jeito, a gente pode conduzir alguém a ter atitudes cristãs. Eu acho que o cristão, ele tem que, primeiro, se dar o exemplo. Ele se dando o exemplo de respeito, né? Respeitar o próximo. Mestre dos mestres, Jesus Cristo. Mestre dos mestres, né? Aliás, a gente conversava que o verdadeiro mestre é quando ele consegue fazer com que o seu discípulo venha a ser até melhor do que ele. Farei coisas maiores do que aquela que eu faço. Esse é o mestre dos mestres, né? Quando eu vejo, por exemplo, que a sombra de Pedro curava quando ele passava, eu não lembro de um milagre de Jesus dizendo que a sombra de Jesus curava. Então, quer dizer, quando ele disse, você fará coisas maiores do que eu faço, ou do que eu fiz, realmente, esse é o verdadeiro mestre. Vamos para um pequeno intervalo com essa banda fazendo um groove maravilhoso. E, na volta, tem mais Eros Biondini lançando o CD Eros Biondini, 30 anos. São 30 anos de carreira, gente. É muita história. E, olha, muitas dessas histórias eu estou nela, viu? Porque a gente já fez muita coisa para aquele estado de Minas Gerais. Rapidinho e a gente volta. Vai lá, banda! É rapidinho, não sai daí, não. Tá legal. Daqui a pouquinho tem mais Eros Biondini aqui no Acredite. Eros Biondini 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 Obrigado.